Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir última rodada de classificação define os confrontos das oitavas de final da Liga Gaúcha de Futsal. Quatro atletas do estado são convocados para os Jogos Parapan-Americanos do Chile em novembro. E mais, uma entrevista de hoje. Na entrevista de hoje a gente vai falar sobre o torneio de basquete que vai reunir quatro equipes do N e da NBB em Passo Fundo. Bom dia, muito bem. A Liga Gaúcha de Futsal definiu ontem, com as três partidas restantes da primeira fase, os 16 classificados para as oitavas de final e os dois rebaixados. O Atlântico entrou em quadra na noite desta terça-feira precisando da vitória para assumir a liderança do gauchão e não decepcionou a torcida presente em Erechim. A equipe venceu a Age de Guaporé pelo placar de 4 a 2. Cauê, em duas oportunidades, Richard e Chape marcaram os gols para o Galo. Cris e Cadu fizeram para Age. Em Espumoso, o Guarani saiu vitorioso e classificação garantida. O time venceu o Cerca pelo placar de 4 a 1. Gols de Wallison, Maicon duas vezes e Parminha para o Guarani. O gol da equipe casquense foi marcado por Elton. Em Seberi, a Fux e Santa Rosa fizeram o jogo para definir os últimos classificados da primeira fase. E o Esquadrão Rojo triunfou com o placar de 5 a 4. Alex duas vezes, Gilbert, Maicon e Titi fizeram para o Santa Rosenses. Mack, Chapinha e Lele marcaram os gols do Cerca. Após 17 rodadas, ficaram definidos os confrontos das oitavas de final do gauchão. Atlântico versus a Fux, ACBF contra Novo Barreiro, Uruguaianense pega a MF Futsal, Passo Fundo contra Santa Rosa, Horizontina versus Cerca, Age de Guaporé contra a Iesco Futsal, Asoeva versus Guarani e Lagoa versus Guarani de Westphalen. A LAF de Lajeado e AVF de Vacaria foram rebaixadas. Vamos continuar nas quadras, mas nas quadras de basquete. Agora aqui no TVA Esportes, a gente recebe Henrique Neto, Vice-Presidente de Esportes do Clube Comercial de Passo Fundo, Clube Comercial que promove a Copa Cateola e Basquete, com participação de quatro equipes que disputam o NBB, que é a Liga Nacional de Basquete. É o Caxias do Sul Basquete, o Cruzeiro, o Vasco e o União Corinthians. Bom dia, Henrique, muito obrigado por nos atender aqui na TVA, no TVA Esportes, falar um pouquinho sobre essa Copa, a Copa Cateola e Basquete em Passo Fundo, que o bacana é justamente, claro, promover também uma pré-temporada para esses clubes também que participam do NBB, mas também promover, fomentar o esporte, a modalidade em Passo Fundo. Tudo pronto? Bom dia. Bom dia, tudo certo? Sim, a ideia é promover o basquete na cidade e região aqui e conseguimos organizar junto com a KTO e trazer esses times que a gente nunca tem a oportunidade de assistir aqui na cidade e fazer um torneio de preparação. O NBB começa a final de outubro, então eles precisam fazer essa preparação para a iniciação dos jogos e nós conseguimos trazer Caxias, de Caxias do Sul, inclusive quero já fazer um agradecimento aqui ao técnico do Caxias, o Rodrigo Barbosa, que foi um dos grandes organizadores e conseguiu aglutinar, convidar esses times. Vem o União Corinthians, de Santa Cruz, que também joga no NBB, o Vasco, do Rio de Janeiro, e o Cruzeiro de Minas. Então, a partir de sexta-feira, sexta-feira, 15h30, começam os jogos, são dois jogos por dia. Sexta tem as... às 17h30, desculpa. Sexta, 17h30 e às 20h. Sábado, de tarde, às 15h30 e às 18h. E domingo também, às 15h30 e às 18h. Os jogos, todos na arena lá do Clube Comercial, lá na Sede Campes. O pessoal, acho que, da cidade aqui conhece, da região, mas é na Perimetral Sul, aqui da cidade. Digitar ali no Google, na localização, fica bem fácil de achar. Está aberto, é um evento aberto, está todo expulso, está todo... Sendo sócio, não do clube. No clube, a gente sempre privilegia o sócio, mas, nesse caso, a gente... diretoria validou em deixar aberto, frente a um quilo de alimento não perecível e depois a gente vai fazer a doação, né? Pessoal também, das enchentes recentes, enfim. Então, nós vamos fazer um destino aí, uma parte social também por parte desse evento. Que legal, maravilha. Bom, quatro equipes, mas não só de jogos que elas participarão, né? Jogando entre elas, mas elas promoverão algumas ações justamente para essa questão de fomentar a modalidade na região, em Passo Fundo, né? Conta um pouquinho dessas atividades que também serão... que estarão acontecendo junto... Essas equipes estarão em escolas. Como é que vai acontecer? Como será a dinâmica dessas atividades também? Conta pra gente. Sim, sim. Nós conseguimos, junto com os times, o Vasco e o Caxias, eles vão fazer visitas, né? Começando amanhã, para difundir o esporte. Então, amanhã, tarde, lá na sede de ergueiro do clube, já nós teremos alguns atletas, nós vamos reunir todas as nossas escolinhas, né? Para fazer essa situação. Eu queria abrir um parênteses aqui, né? Sobre o clube. Hoje o clube investe muito no esporte, não só no basquete, o clube investe no futebol, no vôlei, no tênis, no beat tênis, no pádel, no ciclismo, na pesca esportiva, enfim, vou esquecer de alguns. aqui no futsal, inclusive eu vi o destaque aí das oitavas de final, o Vasco e o Futsal, que aqui, depois o fundo joga na nossa arena ali, né? Nós temos uma parceria. E no basquete, nós temos 93 alunos somente de basquete no clube, nas nossas escolinhas, que amanhã, tarde, às 15 horas, vão fazer essa integração, os atletas vão dizer como é que é a vida de atleta, o técnico vai estar junto para esplanar as questões que eles têm. Eu acho que vai ser uma integração bem valiosa, assim, para os nossos atletas e para eles também, né? Eles também, ter contato com as escolinhas e os profissionais. Que legal. Bom, sobre justamente, sobre essa questão que tu falaste sobre o fato de fomentar o esporte na região de Passo Fundo, na cidade de Passo Fundo, junto ao clube, como é que está o fato das crianças, a comunidade abraça também a modalidade do basquete, qual é também, existe uma possibilidade também do próprio clube ter uma equipe também disputando campeonatos, como é que está isto? Nós temos, sim, o clube investe bastante, nós temos, as nossas equipes, nós temos sete categorias infantil, desde o sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, agora também posso, talvez, estar equivocado em alguma idade, masculino e feminino, já jogam o campeonato estadual, são todos associados do clube, são todos federados, então o clube disponibiliza transporte, enfim, e jogam contra as melhores equipes do estado, contra Caxias, contra União Copintia, contra Sojipa, contra, enfim, o campeonato estadual de basquete é atingido pelo clube, e além disso, o clube comercial, nós temos, ao total, dois mil alunos entre nossas escolinhas, nossos serviços, nossos terceiros, nós temos a Escola Guga, que é nosso parceiro, nós temos aulas de beat tênis, todos esses esportes que nós comentamos, as artes marciais, nós temos alunos no clube, então o clube também faz, não privilegia algum esporte, nós gostamos de todos os esportes, investido em todos os esportes, recentemente o clube inaugurou a Arena esse ano, mas nós já temos o nosso centro de treinamento na Vergueiro, é um edifício de cinco pavimentos com garagem, é bem estruturado, eu convido a todos, quem puder conhecer o clube, vale a pena, show de bola, bom, só vou passar um serviço então para o pessoal conhecer o clube, e essa diversidade de modalidades, mas também fomentar o basquete, a modalidade do basquete, o clube comercial será na Estrada Geral, Passo do Cruz, número 1500, Copa Cateol de Basquete, começando na sexta-feira, entrada franca, com um quilo de alimento não perecível, doação de alimentos não perecíveis. Henrique Neto, vice-presidente de esportes do clube comercial, aí Passo Fundo, muito obrigado, tá bom, boa sorte, sucesso no evento aí, e estamos aqui de portas abertas para futuros, futuros bate-papos, tá bom? Eu agradeço, agradeço o tempo aberto, e queria também fazer um agradecimento à diretoria, ao nosso presidente, Domingos Justins, assim como ao conselho, e ao nosso presidente do conselho, Neu Grazotin, que disponibilizam todo esse clube a favor do associado. Obrigado. Um abraço. Bom, a quinta edição da Copa Ivoti de Bicicross reuniu 162 participantes na pista Júlio Schneider. A disputa reuniu participantes de diversas cidades do estado e nomes reconhecidos no cenário estadual e nacional. Foram 24 categorias divididas entre femininas e masculinas. A Copa foi disputada na modalidade BMX Racing. A quinta Copa Ivoti de Bicicross teve diversas premiações e entre as mais cobiçadas estavam as duas motos. Guilherme Ribeiro foi o grande campeão na categoria Elite Man e conquistou uma das motocicletas. O outro veículo foi sorteado entre os competidores e a ganhadora foi Helena Barcelos Fonseca de Venâncio Aires. Além das motos, prêmios em dinheiro, troféus foram distribuídos para os três primeiros colocados de cada categoria, medalha até o sexto lugar e medalha até o oitavo lugar para as categorias até 12 anos Expert e Feminina. Mais de 200 atletas participaram do Triatlon de Osório no último domingo. Valendo pelo Campeonato Estadual da modalidade, a prova foi realizada na Lagoa do Peixoto, no litoral norte gaúcho. O desafio das três modalidades teve a distância olímpica com 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e terminando com 10 quilômetros de corrida. Haja fôlego e preparo físico para finalizar a competição. Participaram atletas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Na categoria Elite Masculino, vitória de Frank Silvestrin em 2 horas, 3 minutos e 34 segundos. Rodrigo Bodanese e Marcelo Bodanese completaram a trinca de primeiros colocados. Já na Elite Feminina, quem chegou na frente foi Julia Flores Schutt, com a marca de 2 horas, 27 minutos e 27 segundos. Francine Martelli e Juliana Bertol chegaram em segundo e terceiros lugares. O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou ontem a segunda lista de convocados para o Parapan de Santiago, que será disputado em novembro no Chile. O Comitê convocou 108 atletas, 10 atletas-guia, 3 calheiros e 2 goleiros de 5 modalidades que representarão o país nos Jogos Parapan Americanos, que acontecerão de 17 a 26 de novembro. As seleções de natação e tiro esportivo vão ser convocadas na próxima terça-feira. dia 10, quando toda a delegação brasileira estará completa. Na terça-feira, foram anunciados integrantes das equipes do atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos e tênis em cadeira de rodas. Entre atletas que atuam aqui no estado foram chamados Hazer Matheus Ramos, do Salto em Distância, atleta do RS para Desporto de Porto Alegre e três jogadores da Associação Gaúcha de Futebol de Cegos, a Agafuc de Canoas, o goleador Nonato, o craque Ricardinho e o goleiro Luan. Pingue-Pongue, Montenegro, sediou a etapa do estadual individual. A competição ocorreu no Ginásio da Sociedade de Santos Reis no último sábado. 72 participantes de várias regiões do estado estiveram presentes. Na primeira divisão, o campeão foi Murilo Amaral, seguido por Gabriel Debon e Baby. Na segunda divisão, a primeira colocação ficou com Jonathan Brambilla, em segundo, Júlio César Werner e em terceiro, Gustavo Rodrigues. Já na divisão de acesso, Leandro Frömen, Cauã Junqueira e Murilo Sganzerla foram os três primeiros colocados. A próxima etapa do Campeonato Estadual de Pingue-Pongue será disputada no dia 14 de outubro em Campo Bom. Muito bem. Vamos ficando por aqui. Não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto